E a casa que a gente vai visitar hoje é essa aqui ó, ela tem três quartos, dois banheiros, é fachada super contemporânea também, olha que imponente essa entrada, essa fachada, com essa cor verde que eu gosto bastante também, né, aqueles elementos de alumínio ali ó, os shades da janela, né, que é pra dar uma sombreada, e vamos dar uma olhada na casa. Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, aqui é o Pedro Molina da Talent, corretor de imóveis em Orlando, e você deve estar se perguntando o que que eu e o Lucas estamos fazendo aqui em Lake Nona hoje, ó, aqui atrás de mim a gente tem um parque de diversão, né, que é um cable park pra você praticar wakeboard, né, em volta do lago tem um cabo puxando, ó, várias rampas, e esse vídeo é pra você que quer morar num lugar que une medicina, tecnologia e um estilo de vida ativo. Aqui em Lake Nona, a gente encontra tudo que você procura numa região residencial. Ó, o Lucas vai mostrar pra vocês, ali atrás a gente tem a Cidade Médica, que é onde tem a Universidade de Medicina, dois hospitais diferentes aqui na região, toda essa área de entretenimento, ó, parques verdes, essa trilha que a gente tá agora, realmente um lugar muito bacana. Aqui em Lake Nona, a gente também tem diversos restaurantes, várias opções de entretenimento, a gente tá a mais ou menos 10 minutos de carro do aeroporto, é uma região super bem localizada, ela é um pouco mais distante do centro da cidade, mas você não precisa sair muito aqui do condomínio, né, pra encontrar tudo que você precisa. Então você tem várias opções de mercado, né, tem Publix, Walmart, além do Cable Park que a gente tem aqui, né, a gente tem todas essas quadras de futebol aqui atrás, né, um centro de lazer super completo. E aqui em Lake Nona, onde fica o Centro Nacional de Tênis, que meu pai até mostrou num vídeo anterior, eu vou deixar os links aqui embaixo pra você assistir esse vídeo super completo de Lake Nona que ele fez, explicando tudo sobre a região aqui. E o melhor de tudo, essa região residencial, ela é muito procurada, porque todas as escolas aqui, a grande maioria, são nota A. Então pra você que quer morar num lugar super seguro, com uma estrutura super completa, escolas excelentes, Lake Nona é o lugar pra você. E a casa que eu vou mostrar pra vocês hoje, ela fica a 5 minutos de distância daqui, mas antes disso, deixa eu mostrar um pouco mais esse centro que a gente tá aqui, que chama Lake Nona Adventure Park. Então pessoal, a gente tá dentro aqui do centro de lazer do Nona Adventure Park, aqui tem um cabo pra iniciantes, pra você aprender a ficar em pé no wakeboard, e a pista mais avançada com as rampas lá daquele lado. Ali ao lado, a gente tem um aquapark, né, com essas boias infláveis pra criançada se divertir, tem uma praia artificial ali ao lado, uma área de piquenique, né, pra você curtir o final de semana, final de tarde com a família, quando seu filho pratica o esporte. Além do restaurante e bar que a gente tem ali, né, com uma loja. Ali atrás é o espaço de eventos, como eu falei, né, durante o ano existem alguns eventos, shows musicais, né, peças teatrais lá, com essa vista incrível aqui pro lago, mas olha essa estrutura aqui bacana que a gente tem esse zipline aqui ao lado. Tirolesa, parede de escaladas, então diversão é o que não falta aqui em Lake Nona. E se você tá gostando do vídeo, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando da região até então, e eu sei que vocês estão ansiosos pra ver a casa que eu vou mostrar hoje. Eu e o Lucas, a gente vai andando até ela, ela tá bem pertinho daqui, dá 5 minutos, então se você morar aqui nessa fase nova de Lake Nona, dá pra você vir pra cá com seus filhos, trazer todos os dias, final de tarde, depois da escola, pra eles se divertirem. Vamos lá, Lucas, andando na casa? Bom, pessoal, a gente tá chegando agora na casa, mas olha que legal esse condomínio. Aqui atrás de mim a gente tem uma área bem legal pras crianças também, uma área verde pra você fazer piquenique, né, esse playground bem legal. E dá uma notada nas fachadas dos imóveis aqui também, elas são bem mais modernas do que as outras regiões de Orlando, né. Olha, a gente tem essas fachadas contemporâneas também, os telhados, a gente vê, olha, muito material de alumínio usado, muitos elementos horizontais assim também no telhado, né, janelas grandes, muita iluminação natural. Aqui, olha, a casa que a gente vai visitar fica ali atrás, e o grande diferencial dessa casa é que na frente a gente não tem uma rua pra você estacionar seu carro. É bem legal porque a gente tem essa área verde aqui, ó, com gramadão, que dá pras crianças brincarem, né, bastante espaço, e dá pra notar que as casas aqui são estilo bangalô. Então a rua de acesso que você tem ao imóvel fica na parte de trás, e é onde você estaciona o carro, né, onde você tem a garagem, mas a gente vai entrar nessa casa hoje pela parte da frente. E a casa que a gente vai visitar hoje é essa aqui, ó, ela tem três quartos, dois banheiros, fachada super contemporânea também, olha que imponente essa entrada, essa fachada, com essa cor verde que eu gosto bastante, né, aqueles elementos de alumínio ali, ó, os shades da janela, né, que é pra dar uma sombreada. E vamos dar uma olhada na casa. E o que reflete ainda mais essa arquitetura moderna, né, a gente tem muito espaço nessa casa pra curtir, pra ficar sentado, né, um fim de tarde e tal, tomar um café da manhã aqui fora, então a gente tem essa varanda. E olha que legal a porta também, ó, posso que você não vê muita porta lilás aqui no canal, mas eu gostei bastante esse contraste com o verde, eu achei que ficou legal. E pessoal, você deve estar pensando, 186 metros quadrados não é muita coisa, né, mas três dormitórios, dois banheiros, pra uma família com um filho, dois filhos, que tá começando, tá se mudando pra cá agora, é uma ótima opção, eu gostei muito dessa casa. Entrando aqui, vamos dar uma olhada no coração da casa, que é onde a gente tá agora, que a gente tem a cozinha, né, esse conceito aberto, que une a cozinha, a sala de estar, e a sala de estar ali atrás. E conta comigo quantas janelas a gente tem aqui atrás, Lucas, ó, na lateral e na parte de trás, a gente tem duas, quatro, seis, oito, nove, dez, onze, doze janelas. Então olha quanta iluminação a gente tem aqui na casa. E esse pé direito alto que a gente tem na casa também, bem bacana, aqui a gente tem dez pés de altura, que vai dar três metros e pouquinho. Mas chegando aqui na cozinha, que é o coração da casa, a gente tem essa bancada, um tampo de quartzo Carrara, essa cuba, olha o tamanho dessa cuba, Lucas, enorme, com esse degrau aqui, ó, que expõe a porcelana da pia. Esse botãozinho aqui, ó, é para o triturador que a gente tem aqui na pia. Todos os eletrodumétricos inox. E eu gostei bastante dessa casa porque ela não tem contraste nenhum dos móveis, né, com a bancada. Então todos os móveis brancos, de 42 inches, super modernos também, muito espaço para guardar muita coisa. E sendo uma cozinha gourmet, aqui a gente tem uma coifa, o fogão de cinco bocas elétrico. E olha que legal esse micro-ondas aqui. Essa eu nunca tinha visto antes. Para você abrir ele, ó, você só aperta o botão aqui, ele abre, para fechar, a mesma coisa. Muito legal, né, gente? Aqui atrás de mim, a gente tem uma geladeira bem grande, com 1,80m de altura, né, porta dupla, estilo front door. A gente tem a gaveta aqui, ó, que é onde fica o freezer. Muito espaço para guardar muita coisa. E aqui, ó, a gente tem o espaço da dispensa. Tem muito espaço para storage, pode guardar bastante coisa aqui. Realmente sobra espaço aqui nessa cozinha para uma família pequena. Backsplash também, ó, com esse estilo, né, esse revestimento todo na cozinha, estilo mosaico, com várias tomadas. As construções novas estão atendendo super bem, né, as demandas dos compradores das gerações novas, que é muito legal. Todo o piso da casa é de madeira, então essa casa não tem carpete em nenhum cômodo. E não é vinil, gente, é madeira aqui também, muito bonito, ó, é um tom mais claro, com branco, acho que fica muito elegante, muito legal. E agora que a gente já deu uma olhada aqui nos cômodos principais da casa, no coração da casa, como meu pai fala, vamos dar uma olhada na suíte master, fica aqui ao lado. Entrando na suíte master aqui, ó, a gente tem a vista para a parte de trás, que dá para ver a rua de serviço que eu vou mostrar para vocês depois, mas a gente tem um quarto, ó, bem amplo aqui também. Cinco metros por quatro, é bastante espaço, aqui a gente tem uma cama king, e você tem espaço ali para colocar duas cabeceiras. Como vocês podem notar, essa casa, ela não está com muito móvel, é porque os proprietários estão se mudando e deixaram alguns móveis aqui na casa ainda. Olha que legal, Lucas, mostra aí desse lado que a gente tem essas tomadas perto da cabeceira com entrada USB também para carregar celular, eletrônico, e olha o tamanho dessas janelas também, ó. Muita iluminação natural, mesmo pé direito das áreas comuns, né, de 10 pés, 3 metros de altura. E aqui, ó, mesmo colocando um móvel aqui na frente, você ainda vai ter um espaço de 2 metros, né, então é um quarto bem amplo, assim. Indo ao banheiro, ó, eu queria mostrar para vocês essas portas, estilo barn and door, né, que são portas de celeiro que a gente chama aqui. É muito legal, está sendo usado nas casas mais modernas também. E entrando no banheiro da suíte master, aqui a gente tem um linen closet, que é um closet para você guardar toalha, roupa de cama, né. Aqui a gente tem um espaço do toalete, né, mesmo esquema de quase todas as casas americanas, né, fechado, um espaço mais privativo. A gente tem um closet para cada membro do casal. Então aqui a gente tem um closet e o outro que eu vou mostrar ali para vocês depois. Mas olha também, ó, uma bancada enorme aqui, com pias duplas, né, muito espaço aqui para se maquiar, né, bem iluminado também. Mesmo esquema de gabinetes da cozinha, brancos, e com esse piso de porcelanato escuro, né, que dá um contraste muito legal aqui no banheiro, né. Mas olha o tamanho desse shower aqui. Aqui a gente tem, gente, seis metros de profundidade por 1,20 de largura. E ó, aqui a gente tem um espaço para colocar shampoo, sabonete. Mas olha aqui, ó, parte do segundo closet da casa. Muito espaço também, todos os móveis embutidos aqui. Muito espaço para guardar muita roupa. Aqui você coloca os sapatos, ó, tem cesta ali. E olha que legal, o closet do banheiro da Suite Master dá acesso ao lounge room, que é a lavanderia. Então a gente tem espaço para duas máquinas aqui, mais espaço de armazenamento aqui em cima, um espaço de storage adicional. O proprietário, ó, deixou produtos de limpeza aqui. Indo para a parte da frente da casa, ó, só para vocês terem uma ideia, vem aqui comigo, Lucas. Esse é o corredor de entrada principal do imóvel. Então a gente entrou por aqui, foi direto para a cozinha, mas agora vamos olhar os outros dois dormitórios que foram aqui na parte da frente da casa. Aqui nesse primeiro dormitório que eu vou mostrar para vocês, a gente tem 5 por 3 metros mais ou menos de largura. O proprietário optou em fazer um escritório aqui. Aqui a gente tem um espaço de closet, duas portas aqui, uma porta dupla, o mesmo pé direito, ele é alto, ele parece até ser maior do que o das outras casas, né? Porque a gente tem aqui dois metros de comprimento, né? Bastante espaço nessa casa, o que não falta. E olha essa vista aqui bonita aqui para frente do imóvel, né? Que é aquele parque que a gente estava ali na frente da casa, com a área verde, vista bem legal, bem iluminado também. Indo para o segundo dormitório, a gente tem esse quarto adicional, mesmo tamanho que o outro, né? O closet é um pouquinho menor, mas o que não falta é espaço aqui também, né? Especialmente para uma família pequena. Piso de madeira, você vai ter a mesma vista ali para frente do imóvel, né? Com aquela área verde, que é bem legal. E esse é o banheiro aqui do primeiro andar, que pode ser usado como banheiro social, né? Para as áreas comuns da casa, os convidados e tal. E é o que os dois dormitórios vão usar aqui nessa parte da frente da casa. E logo aqui, a gente tem esse espaço, que é onde fica o shower, banheira que vocês não gostam muito, que eu sei, né? Mas super prático também, a gente tem banheiro, o shower aqui atrás, a cortininha, todo o revestimento aqui, ó, de cerâmica. Tem uma janela ali para entrar uma iluminação natural. E a parte do toalete. Aqui a gente está passando a lavanderia, que eu já mostrei para vocês. Área do maquinário de ar-condicionado, termostato. Mas agora, vamos olhar a parte de trás da casa, né? Que a gente tem um quintal ali atrás e a garagem fechada de dois carros, como eu falei. Chegando na área externa da casa, a gente tem um espaço bem legal aqui, ó. Dois metros por seis, coberto, né? Mais um espaço adicional verde aqui, com bastante grama e tal. Dá para notar que dá para ver o vizinho ali ao lado, mas você pode optar em fazer uma cerca para ter mais privacidade. Aqui dá até para construir uma summer kitchen, colocar uma mesa de seis pessoas. Ali ao lado, se você quiser, dá para fazer um spa, hidromassagem. E chegando na garagem, a gente tem uma garagem fechada para dois carros. O proprietário até deixou o carro dele aqui, mas na lateral a gente tem um bom espaço para armazenamentos. E para mostrar para vocês aqui atrás a rua de serviço, como eu falei, né? Sendo um bangalô, a gente tem acesso à parte de trás do imóvel. Então aqui é onde você vai deixar o latão de lixo de manhã, o caminhão de lixo vai passar, né? Mas como está muito calor aqui fora, vamos entrar lá que eu vou falar o preço do imóvel para vocês, o valor do condomínio e tudo mais que você precisa saber. Bom, gente, vocês devem estar se perguntando quanto custa o condomínio aqui, né? Sendo super completo, ele vai te custar 570 dólares por mês, mas vai estar incluso a TV a cabo, internet, manutenção das piscinas, se o seu imóvel tiver e o acesso a todas as áreas comuns do condomínio, o playground que eu mostrei para você antes de entrar na casa, né? As quadras de futebol, de tênis, de vôlei, super completo, tudo incluso no condomínio. Lembrando que as escolas da região aqui são nota A, então é uma região residencial muito procurada aqui em Orlando, né? Super privilegiada, perto de tudo, como eu falei, você está a 10 minutos do aeroporto. E esse imóvel que eu mostrei para vocês hoje, ele está ativo no mercado, ele está listado por 679 mil. Numa ótima região, existem outros imóveis similares, se você não estiver interessado nesse, a gente tem outras casas aqui dentro desse condomínio, se você estiver interessado em Lake Nona, a gente pode te ajudar. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado por acompanharem mais um vídeo aqui no canal, você me conhece, eu sou o Pedro Molina, corretor de imóveis aqui da Talent. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou, deixa seu like, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, que a gente vai mostrar muita coisa nova e novidade aqui ainda. Então vem aqui para Orlando, onde uma nova vida te espera. Tchau, tchau pessoal!